Fala aí galera do canal! Beleza? O que tá falando aqui é o Calma? E eu estou aqui para mais um vídeo! E hoje galera, eu trouxe um novo joguinho para vocês! PKXD! Um jogo muito legal que foi lançado aí na Play Store, né? Então eu espero que vocês gostem, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações! E é, já vamos começar aqui a jogar, né? Deixa eu abaixar só mais um book aqui! E galera, eu baixei ontem, comecei a jogar ontem, né? Eu já sei fazer várias coisas no PKXD! É muito legal, eu gostei muito! Agora vamos esperar entrar aqui, né? Então galera, entramos aqui e essa é minha skin, olha! Roupinha verde, sapatinho, cabelinho e olha! Pera galera, eu vou apresentar tudo a vocês aqui! Aqui é minha casa, minha casa não tem tantas coisas assim, né? Porque eu comecei a fazer ontem! Aqui é meu sofá, né? Olha que legal! Aqui é uma caminha para visitas, né? Deitarem! Aqui já é um quadrozinho e aqui é uma cadeirinha para a gente ficar sentado! Aqui é uma televisão, olha! Aqui passa um emoji aqui, ó! Passa um cachorrinho, olha! O que que aparece? É muito legal galera, PKXD! Baixa que é muito legal! Eu tenho aqui uma cozinha, né? Minha cozinha que eu tenho, deixa eu desligar aqui, né? Porque não pode ficar ligado toda hora! Ih galera, lava as mãos, viu? Com o sabonete, deixa eu lavar aqui! Lavei, pronto! Ui, deixa eu desligar! Depois eu desligo! Olha, eu tenho um fogão, né? Legal aqui, olha! Um fogão e eu posso pegar a comida dele! Olha o meu hamburguinho, vou comer, olha! Hum, vou pegar mais um! Sou comidão! Vou comer agora, olha galera! E eu tenho aqui a mesa de jantar, né? E eu tenho essa geladeirinha de... É... De... Madeirinha! Eu acho que é madeira, né? É madeira! Tomar aqui o sorvete! Olha a galera tomando sorvete! Tomar mais! Ih galera, olha! Essa aqui é a minha geladeira! Eu acabei de pegar um cupcake aqui, né? E aqui é a minha cozinha! Agora aqui já é meu quarto! Olha a galera, minha cama aqui! Eu vou colocar mais coisas no meu quarto! Eu tenho... Uma janelinha aqui! E uma cama e uma... Uma roupa! E aqui é... É o meu banheiro! Olha a galera! Que legal! Olha que legal! É! Tem uma pivada! Tem um... É... Esse coisinho aqui que eu esqueci o que eu me aqui é o nome! É o lixo! Eu botei o lixo na parede! E agora eu vou mostrar para vocês a parte de fora! E aqui tem várias pessoas jogando, né galera? E hoje eu vou jogar minigames aqui no PKXD, olha! Dá para você conversar com uma pessoa por aqui, olha! Tipo assim, ó! Deixa eu escrever aqui! Oi! Você pode falar com as pessoas, mas eu não estou afim de falar agora! Está afim de gravar vindo mesmo! Aí você pode visitar as casas duas de algumas pessoas, né? Tem casa que está vazia, que eles não botam nada! Mas é assim mesmo, né? Fazer o que? E galera, ó! É... Eu tenho aqui balanço! Olha aí! Uhul! Sai! Não quero me balançar agora! Ai! Ai! É... Eu vou mostrar aqui vocês... É... Pera aí! Eu tenho ali por ter! Eu estava lá e já voltei aqui, ó! Vamos apostar uma corrida agora, galera! Então, isso mesmo! Vamos tentar apostar uma corrida, né? E olha! Eu sei dançar, ó! Um, dois, três e... Tantos, 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 tantos... Agora eu paro a dançar, né? Que eu vou apostar a corrida! É, a corrida está em andamento! Não vou poder, né? Porque tem já pessoas... É... Apostando a corrida! Mas, por enquanto, vamos dar uma saída aqui, né? Ai, ai! Eu vou... E, galera, eu vou jogar esse minigame aqui, que é aqui, ó! Você vai virar um entregador de pizza! Né? Aqui, ó! Vou tentar... Aqui, peraí! Ai! Aqui, ó! Começar! Agora eu já sou entregador! E eu preciso levar para as pessoas que querem a pizza! E você tem que seguir essa setinha! Vamos ver, né? Vamos dar um pulinho! Esse aqui é um palco! Do PK-CD! Ah, não! Aquela mulher! Olha aquela mulher ali, ó, galera! Que tá dando... Deixa eu ver assim! Peraí! Ela quer a pizza! Deixa eu ver aqui... Pra aqui... Pra aqui... Deixa eu ver isso ali na frente! Toma! Toma! Agora dá meia volta! E essa... Eu acho que é essa pessoa que tá aqui em cima... Ah, não! Não é não! Aquela dali é... Ah, não! Eu entrei! O tempo já vai acabar! Essa aqui é uma lojinha! Depois eu mostro para vocês! Agora eu só preciso entregar a pizza! Cadê? Aqui! Toma! Pronto, galera! Conseguimos aqui! Vou colocar aqui nessas sete moedinhas! É! Se as sete moedinhas até que... Não é tão pouco! E vamos ver se dá pra apostar a corrida, né? Vou vir aqui! Ah, a corrida tá em andamento ainda, velho! Não acredito que eu... Olha lá! Oh, vocês estão piscando ali, ó! Pera aí! Vou mostrar pra vocês! Vocês viram piscando ali? É os caras que tá indo ali e jogando ainda! Oi! Vou mandar um oi aqui pra ele! Oi! Vamos ver se ele responde! Mas tô nem aí! Ai, como eu queria dar um pulo aqui pra me cair logo lá, né? Pra me apostar com o rio lá! Vou mandar um oi pro pessoal aqui! Vamos ver se ele tá respondendo! Olha, parece que ela tá respondendo! Ela mandou aqui boa noite! Ela mandou aqui boa noite! Boa noite! Boa noite! É, e agora... A gente tem que esperar os hotéis na corrida Para que a gente possa... É... Eu apostar a corrida! E eu... Eu já volto! Galera! Quando a corrida estiver pronta pra gente... É... Apostar a corrida! Daqui a pouco eu volto! Galera! Voltamos aqui! Agora vamos apostar a nossa corrida, né? Aqui, ó! Já vou correndo logo! Pra... Você tem que pular nessas coisinhas aqui E você tem que acertar o certo, né? Senão vai ter que nem outro, né? Certo, né? Eu já fiquei em primeiro e segundo lugar várias vezes, né galera? Porque eu sou bom assim em corrida, né? Mais ou menos! Na vida real... Eu não sou nada bom! Mas aqui nesse... No aplicativo dele... Eu sou! Eu errei aqui! E eu quebrei novo! Olha galera! Eu acho que eu não vou ficar em primeiro lugar não, hein? Já tem pessoas aqui na minha frente... Eu vou, galera! Eu acho que eu vou ficar em segundo! Ah não! Preciso correr! Ah não! Ah não! Eu vou ficar em segundo lugar, galera! Eu acho que eu vou ficar em segundo, né? Tomare! Quebrar isso aqui, ó! Ih! Ah não! Quebrei o pra... Cara! Ah, galera! Mas pelo menos eu fiquei... Ah não! Eu não fiquei em terceiro lugar! Ah! Que saco! É! Mas é esse mesmo, galera! Eu fiquei aqui, ó! Aqui que é eu, ó! Joio 288! É! Aqui tem que colocar o apelido, né? Então... Eu fiquei aqui... Terceiro lugar! Eu falei quarto! Mas então foi isso, galera! Espero que vocês tenham gostado! E... Fui! Talvez eu traga mais PK-XD! Eu dei uma bugada aqui quando eu for falar PK-XD! Tchau! 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 Tchau!